Fala rapazes que se liga no Freeway, Diego Tridapalli na área e dessa vez eu tô aqui no Joinville Square Garden que recebe a edição da Dory. Nessa edição tem o Projeto Dexter que é a junção do DJ Júlio Torres, Amon Lima e Junior Lima, aliando aí a música clássica, eletrônica e também percursão. Se cada estilo, particularmente, já falando, é muito bacana, você imagina isso tudo junto, tá curioso? Então confere aí, mostra aí no Epadilha. Projeto Dexter, três caras que mandam muito bem no segmento da música, qual que é a expectativa pra noite? Que a festa bombe, tem que bombar, tem que bombar, a promessa é essa, então vamos ver. Jordel, primeira vez na Dory? Sim, é a primeira vez. E qual que é a expectativa, cara, pra essa festa aí que manda muito bem? Ah, eu não sei, sabe, pra mim acho que vai ser muito bom, não sei, primeira vez que eu tô indo numa festa assim grande. Tô aqui com a Maitê que veio acompanhada dos amigos e do namorado, frequentadora sídua da Dory, né Maitê? Sim, sempre tô aqui, principalmente aqui no Square, sempre tô nas festas aqui. Agora, Projeto Dexter, é um projeto muito bacana, qual que é a tua expectativa pra noite pra curtir os caras? Olha, a melhor do, a melhor do possível, porque eu já curti os Dexters assim, em vários lugares já, não só aqui, e sempre foi muito bom, então tô esperando, tô esperando coisa boa. É diferente, não tem nada assim em Joinville. Olha, com certeza é muito curtição, vamos parar aí amanhã, meio-dia, no máximo, no mínimo. A Dory aqui tá revolucionando a parte musical de Joinville, assim. A expectativa grande, o Projeto Dexter, tenho certeza que vai ser muito bom, show de bola. Camarote Open Bar, o que é que falta? Falta nada, falta nada, show. Primeira vez. O que é que tá achando da casa, cara? Pô, cara, achando muito legal aí, muito divertido. A galera aí... É comemorar o aniversário na Dory, é isso? Aniversário na Dory, 30 anos com muito, muito orgulho. Agora, é a primeira vez aqui no Square ou não? Primeira vez, primeira vez. O que é que tá achando da casa? Adorando, adorando. Um público legal, um pessoal bem legal, bem bonito. Tudo o que eu precisava no meu aniversário. Alegria. O que é que tu tá achando da casa? Meu Deus, um arregaço total. Demais. A gente veio pra comemorar o aniversário da Miriam, tá muito legal. Tá maravilhosa, pra começo de noite tá bem boa já. Vai ser uma das melhores festas que o Joinville Square Garden traz pra nós aí, né? Hoje a noite promete. Com certeza. Ela veio de balneário pra conhecer aqui a casa. O que que tá achando da festa, Patrícia? Tô gostando. Achei a casa bem legal, gente bonita, ambiente bem gostoso. É isso aí, Vander. Essa foi mais uma festa da Dory. A festa foi show de bola. Quem veio, curtiu pra caramba. Quem não veio, perdeu, meu amigo. E não se esqueça, humildade, Jesus Cristo no coração. E você vai muito longe. Eu vou ficando por aqui, porque eu ainda tenho muita coisa pra curtir aqui. É isso aí, gente. A gente se vê aqui no programa Freeway. Fui!